Olá, sejam bem-vindos. A proposta desse vídeo é ensinar a decolar o F-18 de um porta-aviões. Tem outros vídeos ensinando detalhadamente e também de forma mais rápida a sequência correta de botões que você tem que apertar para fazer o F-18 ligar. Mas esse vídeo eu não vou entrar nesses detalhes, assistam esses outros vídeos, tem os links aí logo abaixo na descrição. A parte que é parecida como decolar de terras eu não vou entrar em detalhes, eu vou explicar um pouco melhor o que muda no porta-aviões. Tem na descrição desse vídeo cada momento que você precisa pular, se você quiser só ver a sequência de botões corretos e o procedimento para decolar em um porta-aviões, mas eu aconselho ver o vídeo todo. E no final eu também repito esse processo no porta-aviões normal, porque no momento aqui eu estou no supercarrier, o módulo do supercarrier, mas também tem como fazer essa decolagem, esse procedimento no porta-aviões comum. Então vamos lá. E barulheira então, fechando o canopy, para ficar um pouco melhor. Armo assento e injetor, liga a bateria, ativo o APU, o APU vai aquecer. Engine crank para a direita. Manete da direita em Idle. Manete da direita em Idle. CV. Manete da direita em Idle. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar aqui no canto esquerdo embaixo uma tabelazinha para você saber o trim que tem que ajustar dependendo do peso. O trim tem que ser ajustado entre 16, 17 ou 19 graus, dependendo do peso. O meu avião está equipado aqui com bombas, mísseis, tanque de combustível. Vamos ver o peso dele. Você vem aqui em... Então, em TAC menu, suporte menu, você clica aqui em checklist, nós vemos aqui que o peso desse avião é 42 mil pounds. De acordo com a tabela, estamos abaixo de 44, então o trim tem que ser de 16 graus. Para vermos o trim do avião, nós vemos aqui no suporte, page, FCS, direito embaixo. E o trim está por volta de 12, então eu vou levantar até 17. Na verdade, 16, né? Aí, pronto. Assim, dessa forma, na hora que o avião é lançado pela catapulta, você não precisa nem encostar no joystick. O avião já está com o ângulo de ataque correto para não cair no mar e, ao mesmo tempo, não imbicar para o mar, assim como também não imbicar muito para cima e ter um ângulo de ataque muito alto. Então, a gente pode agora começar a taxiar. Vamos lá na terceira catapulta. Para isso, nós tiramos o freio de mão, lembra? Só desativa o freio de mão, depois o alinhamento. Mas, também para o avião não escorregar na superfície do porto de aviões, nós temos essas travas em volta das rodas. Então, a gente precisa pedir para a equipe do porto de aviões tirado para a gente. Apertando o menu do rádio, que é o colchetes aberto para a esquerda. Ground Crew. Wheel Chocks. Eu peço aqui F2 para remover. Chief, remove the wheel chocks. Copy. Wheel Chocks, agora remove. Se não, não adianta você acelerar o avião, não vai andar. Então, vamos lá para a terceira catapulta. Se eu não me engano, o meu wingman aqui vai começar a me seguir. Eu vou ter que cortar ele um pouquinho. Sabia. Não, sai. Sou eu. Não. Desgraça. Por isso que a gente anda com as asas dobradas do porta-aviões, porque tem pouco espaço. E falando em pouco espaço, você aperta o botão S, que faz o avião conseguir virar mais para a esquerda e para a direita. Está explicado isso no outro vídeo. No Super Carrier, basta você vir em direção a uma das catapultas, que uma das equipes de lançamento já vai detectar a sua intenção e começar a te avisar o que você precisa fazer. É só ficar de olho no que o pessoal explica. Opa! Essa simbologia de abrir os braços é justamente indicando para abrir as asas. Para abrir as asas, você vem nessa manete aqui, clica com o botão direito do mouse, até colocar em Spread, e roda a bolinha do mouse para frente, que vai travar na posição. Pronto. Agora ele está falando para a gente ir devagarinho para frente. Opa! Mudou a posição dos braços. Ele está falando para eu ir para a direita, para me alinhar com a catapulta. Pronto. Continua indo para frente. Fechou as mãos no ar. Significa para eu brecar. Agora a equipe vai falar, vai checar tudo certo para a decolagem. Está fazendo outro movimento, com o braço dobrado esticando, é para eu abaixar o engate. Que é esse botão aqui, botão direito do mouse. Essa trava aqui na frente da roda, e o cara vai equipar o sistema de estravamento e lançamento do avião. Enquanto isso, o outro cara está dando o sinal que eu preciso ir para frente, para a alavanca que já está na catapulta, encaixar na catapulta. Para isso, o cara da equipe aqui, está fazendo esse movimento com o braço, que é para acelerar para frente. Acelerando um pouquinho para frente. Devagarinho. Como eu não tenho visão da distância de piloto, eu tenho que seguir o que ele está falando para fazer. Eu preciso dar um pouco de potência. Opa! Parou. Tem alguém embaixo do avião. Pronto. Esse movimento que ele dobrou o braço, é para eu levantar a alavanca. Na verdade, eu não vou levantar. É para quando eu ser lançado, ela levantar automaticamente. Botão direito aqui, na barra de lançamento. E agora, o outro membro da equipe está falando para eu acelerar. Então, eu começo a acelerar as duas turbinas. Vou ganhando potência. Está no máximo. Eu estou pronto para fazer o lançamento. E eu indico para eles que eu estou pronto para fazer o lançamento. Apertando Ctrl Shift da esquerda mais S, que eu faço o salute. Toda a equipe está pronta. Última checagem. E você lançado. Não encosta no joystick enquanto estiver sendo lançado. Não encosta no joystick enquanto estiver sendo lançado. Resista à vontade. Aí, pronto. Ganhamos controle. Levantamos o trem de pouso. Levantamos o flap. Viramos para a esquerda. E assim que se decola do supercarrier. E agora, eu vou mostrar o que é diferente para decolar do porta-aviões comum. Agora estamos no porta-avião comum. O que vem com o F-18. Não muda nada todo o procedimento de iniciar o F-18. Eu vou repetir de forma um pouco acelerada o processo de ligar o F-18. Quando chegar, a única diferença que é ali na catapulta, eu volto à velocidade normal e explico para você direitinho o que tem que ser feito. F-18. A CIDADE NO BRASIL Aí agora o avião está pronto para taxiar aqui no porta-aviões. Vamos ali para a catapulta 1. Continua com a asa dobrada até chegar na catapulta. Aqui é um pouco complicado, mas vamos lá. Você tem que, já que não tem gente indicando para onde, quanto, quanto virar, quanto avançar e brecar. A dica que eu dou é usar essas antenas aqui na frente do bico do F18 para você alinhar essa antena central com a linha da catapulta. Porque no momento que a gente abaixar a barra para travar na catapulta e lançar, a gente não consegue fazer mais curva. E também, quanto que a gente tiver com a asa dobrada, a gente consegue usar o High Gain aqui para fazer umas curvas melhores. Então, sempre colocando pouquinha potência, faz o avião ficar bem alinhado com a catapulta. Tipo aqui. Pronto. Bem alinhado. Daí, agora a gente vem, abaixa a asa, trava ela no lugar. Apressadinha do meu wingman já decolou. Abaixa a barra, botão direito. Daí, você agora usa o F2, para olhar do lado de fora do avião. E você vai ir andando para frente, botando potência, até a barra encaixar. Ou chegar bem perto ali, para... Já está bom. Devagarinho. Bricando. Parou. Pronto. Quando está nessa posição, você aperta a tecla U. Uniform. Pronto. Encaixado e colocado o avião no lugar. Levanta o Blast Shield. Você basicamente está pronto para decolar do porta-aviões normal. E para isso, você não precisa nem dar sinal de Salute. Você apenas acelera, põe a posição do manete na potência máxima. E dentro de alguns segundos, você vai ser lançado. Mesmo esquema. Na hora que é lançado, não encosta no joystick. Pronto. Pode levantar o Trend Pose. E você foi lançado do porta-aviões comum. É isso aí. Espero que todos tenham gostado. Deixe um comentário. Se você viu eu fazendo algum erro, acho que é preciso corrigir. É só comentar aí. E é isso aí. Vamos voar.